Fala, mestre! Aqui é o Thiago Borigato e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Reflexões. E no vídeo de hoje eu quero indicar essa obra-prima que é a Inteligência Positiva de Shirzad Shamini. Eu sei que eu falo assim, é Shirzad Shamini. E se você gostar desse livro, quer uma cópia pra você, aqui embaixo eu vou deixar o link pra você adquirir o livro. Beleza? Então vamos lá. Cara, o que eu acho desse livro? Primeiro, é fantástico. Tem informações aqui fundamentais pra você literalmente transformar a sua vida. O que eu acho muito louco, muito foda, conforme eu vou lendo, conforme eu vou me aprimorando nessa parada de você literalmente colocar a sua máquina cerebral pra trabalhar a seu favor, né? Eu vou entendendo, conforme eu vou estudando isso, eu vou entendendo como é simples fazer isso. Não que é fácil, mas que é simples fazer isso. E aqui, nesse livro, primeiro, ele vai te explicar o que é a Inteligência Positiva. Ele vai te explicar como que isso é fundamental pra você ter sucesso em qualquer área da sua vida. Outra coisa, ele vai te mostrar os sabotadores, né? E os sabotadores são coisas assim que todo mundo tem, pelo menos um, tá? E aí ele vai te mostrar como identifica qual sabotador que você tem na sua vida. Por exemplo, você é uma pessoa que, sei lá, toda hora tá buscando realizações. Então, sei lá, você compra um carro, daqui a pouco você quer outro carro mais caro. Você conquista a sua meta, daqui a pouco você tá querendo outra meta. Você fez uma viagem, mas você já tá pensando na outra. Você, provavelmente, é uma pessoa hiperrealizadora. Não consegue nem aproveitar as conquistas que tem. E olha só, por exemplo, Jerônimo Temer diz que ele é, ele tem esse sabotador do hiperrealizador. E muitas vezes é difícil de ele, sei lá, aproveitar aquela parada porque ele já tá pensando na próxima, né? Então, é um ponto crucial. Quanto mais você se compreende, melhor você sabe lidar com você mesmo. E nesse livro você vai aprender muito isso. E, outra coisa, ele tem informações sobre o cérebro de forma hipermega simples. E descobertas que eu falo, caraca, cara, que são surreais, literalmente, pra você compreender como que você lida melhor e como que você entende melhor o seu cérebro. E, quando você entende, por exemplo, o seu sabotador e você entende o sabotador da outra pessoa, né? Você tende a o quê? Você tende a ter mais compreensão. Então, você pode melhorar seus relacionamentos sociais, familiares, amorosos, trabalho, né? Qualquer relacionamento e, principalmente, o relacionamento com você mesmo. E, neste livro, ele dá estratégias tão simples pra você aumentar o seu QP. Que ele diz que é o quociente de inteligência positiva, né? Então, você aumentando o seu QP, ele tem uma forma de você medir, praticamente, o seu QP. E ele mostra que, em determinado momento que você atinge um QP lá, você tende a ter uma vida que vale muito mais a pena, de forma consistente. Porque você tem uma percepção muito mais positiva das paradas. Então, literalmente, esse livro aqui é de inteligência positiva, obviamente, mas de algo que não é nem um pouco clichê, por exemplo, como muitas vezes a galera hoje acha da positividade, e que vale demais a pena você ler. Uma leitura hiper, mega simples e que, literalmente, você precisa ter na cabeceira pra que você consulte e que você simplesmente aplique diariamente o que esse cara tá falando. Quer uma cópia? Link aqui abaixo. E diz aí pra mim, já leu? Vai ler? Deixa o comentário aqui abaixo. E, como eu sempre digo, grande abraço e até o próximo vídeo.